Quero chamar pra cá o meu amigo João Lopes, da fábrica João Lopes Móveis Planejados. Nosso parceiro, pode vir pra cá, seu João. Pode vir pra cá, que aqui é um coração de manhã, que sempre cabe mais um. E é um prazer receber o senhor aqui no Coroatá na TV, pra esse grande sorteio. Quero agradecer primeiro pela nossa parceria. E parece que deu certo, né, seu João? Muito bom dia. Muito bom dia, Antônio Silva. Que alegria, cara, poder participar de um momento maravilhoso como esse, né? E tu sabe que por trás de uma empresa, ou uma grande empresa, tem pessoas maravilhosas, né? E eu não quero deixar de agradecer essas pessoas, né? Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a você pela sua dedicação, né? Pela sua força, né? Pela sua energia, né? Demostrando que, realmente, aqui é o lugar certo da gente fazer o nosso comercial. Mas, enfim, eu quero iniciar, como eu falei, por trás de uma empresa tem sempre pessoas maravilhosas, né? Então, eu não tenho dúvida que eu quero iniciar agradecendo o Jailto, né? Que é um grande marceneiro nosso, né? O Daniel e também o Nilson, que toma conta do nosso interno, né? Que faz a coisa acontecer. E também agradecer o Júlio, né? Que o Júlio é que vai na sua casa, que faz o seu projeto, que faz as coisas acontecerem. E também é orientado a tratar bem as pessoas. E por isso que as pessoas procuram a gente. E a gente quer agradecer profundamente a Deus pelo carinho que vocês têm pela nossa empresa. Mas também não poderia deixar de falar que também está aqui hoje em nossa empresa também, o Leomar. Que também é bem aqui da Flor do Dia, mas já mora há 25 anos, 30 anos em São Luís. Que é um grande marceneiro requisitado em São Luís. E que também faz parte hoje da nossa empresa. E o Leomar trouxe ele simplesmente só para dar um curso de capacitação. Para que você pudesse ter, né? É claro. A empresa ficar bem mais ampla e com mais qualidade. Então, Leomar, muito obrigado pela sua presença. Para nós é motivo de honra estar junto, né? Mais um ano cheio de alegria. Mas também eu quero agradecer o pessoal, né? Da nossa... Que também... Que acreditou. Da nossa TV, claro. E as pessoas que acreditou nesse projeto, né? Projeto esse que realmente vai trazer... Fazer com que as famílias fiquem mais felizes, mais contentes, né? E para nós é gratidão a Deus poder fazer algo na sua casa e adaptar esse escritório. Se, volto a dizer, se você já tem um escritório, beleza. A gente faz um home de sala. Vamos fazer o sorteio hoje, viu, gente? Mas o projeto seu, você pode fazer no João Lopes Móveis Planejado, que ainda tem um grande desconto, não é isso, seu João? Não, com certeza. Lá é a casa certa do povo da família Corotaense. Lá é a casa certa. Vá lá e a gente faz qualquer negócio. A gente confia na família Corotaense. É por isso que tem dado certo o nosso sucesso. Mas eu queria dizer, Antônio Silva, para as pessoas que não ganham, porque é claro, só vai ganhar uma pessoa. Mas nós vamos vir com a novidade. Vou botar até na tela aqui as imagens aqui. Exatamente. Para falar de João Lopes Móveis Planejados. Falar de coisa boa. A gente tem que mostrar para que todo mundo possa acompanhar. E para quem está ouvindo pelo rádio também, viu, gente? Muito bacana. Então, fica tudo bonito com o João Lopes Móveis Planejados. Com certeza. É como eu falava, que as pessoas que não ganhar, não se preocupe, não. Porque nós vamos vir com mais novidade, né? Afinal de contas, Deus tem abençoado a nossa empresa e é por isso que nós estamos aqui. Então, nós só estamos no começo, né? Então, que ninguém fique triste, mas a pessoa que vai ganhar nos procure para que a gente possa marcar uma data para entregar, porque o móvel demora um pouquinho. Mas, de fato, a gente chama a TV para apresentar e mostrar que realmente o nosso trabalho é de qualidade e é sério. É verdade. Então, todos os clientes que durante todo esse tempo fez o seu projeto com o João Lopes Móveis Planejados estão aqui, está entendendo? Tanto de Coruatá, quanto também de outras cidades. Codó. Muitas pessoas também de Codó, de Coruatá também. Muitas pessoas fizeram a sua encomenda, elaboraram o seu projeto, foi executado pela fábrica João Lopes Móveis Planejados. Todos os nomes estão aqui e que vão concorrer agora a um escritório todo planejado. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Boa sorte, viu, gente? Olha, está aqui todos os nomes. Eu quero até mostrar aqui, ó. Aqui está a urnazinha aqui. Já abrimos aqui a urna. Está aqui, ó. Todos os envelopes aqui dentro, aqui, ó. Com nomes e endereço de todos os clientes. Eu vou mexer aqui, seu João. E o senhor que vai tirar aqui o nome de todos. Aqui está aqui o nome da pessoa. Mexendo aqui, tirando aqui. Eu vou puxar um aqui agora. Peguei. Está aqui na sua mão. Pronto. Então, eu passo para você. Pronto. Então, está aqui. Olha, quem acaba de ganhar, quem acaba de ganhar o escritório todo planejado é a professora Vilna. O Vilna. O Vilna. É o Vilna. Isso aqui é o Vilna. Está aqui. O Vilna. Olha o bilhetinho da Vilna aqui. É uma das clientes do João Lopes Móveis Planejados. Você acaba de ganhar na promoção o escritório todo planejado, professora Vilna. É. É uma cliente. Chegou agora. Exatamente, exatamente. A professora Vilna mora bem aqui na rua Raimundo Correia. Rua Raimundo Correia. Professora Vilna, você acaba de ganhar um escritório todo planejado para você trabalhar, fazer as suas aulas, planejar as suas aulas para os seus alunos. Já no ano de 2018, um escritório novo. Nossa, aí vai ser para cima total. Mas, enfim, né? Deixa eu agradecer e dizer para ela o seguinte. Professor Vilna, que alegria poder confeccionar um escritório, um quarto. Já falamos em outros momentos. Procure a gente para que a gente possa realmente definir o que realmente você quer. Ultimamente, nós confeccionamos uma cozinha muito bonita para ela. Então, acho que ela vai dever querer outra coisa. Mas, enfim. Antônio Silva, cara, muito obrigado por tudo. Quero agradecer pela parceria. Foi o cara e nós estamos juntos. Já lhe falei, estamos juntos, né? Se Deus quiser. Novidade vai vir. Vamos confeccionar, vamos entregar e depois nós voltamos ao programa. Na hora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. João Lopes Móveis Planejados, a marca do sucesso em Coruatá e região. Então, está aí, professora Vilna, da rua Raimundo Correia. Você foi a contemplada no sorteio dos clientes da fábrica João Lopes Móveis Planejados. Eu quero passar um recado a você que quer fazer a sua cozinha, o seu quarto, tudo planejado, tudo bonitinho. Não tem outro endereço. Eu digo para você. Fica na Vitorino Freire. Travessa a Vitorino Freire. Número 773. Procure lá a fábrica de João Lopes Móveis Planejados. Tá bom?